Isso é uma pergunta que eu não posso responder, porque isso, penso eu, passa por questões jurídicas e por tudo que eu já acabei de falar, o sentimento que não paga, nada paga o que aconteceu às famílias, podendo ir ou não podendo ir, sabendo eu, volto a dizer juridicamente, não sei o que é que se está a passar, mas também queria dizer a toda a comunicação, não façam disto uma arma política, respeitem os meninos que faleceram e as famílias deles, é o que o Flamengo fez hoje, o que os adeptos fizeram hoje, mas não façam disto uma arma política, isto já tem muita dor nos pais das famílias, de falar para, neste momento, para a comunicação social, quero alguém fazer parte, fazer disto uma questão política.